Tudo bom, pessoal? Tudo beleza? Aqui é o Wagner e hoje nós vamos começar o curso de PowerPoint, tá? Microsoft Office pacote PowerPoint, que é o software que vem no Windows voltado para a apresentação. Então, se você for fazer uma apresentação e vai mostrar para outras pessoas essa apresentação, ou mesmo preparar uma aula, tá? Organizar seus documentos, você pode realizar isso no PowerPoint, tá? Basicamente, essa é a cara do PowerPoint quando você entra no programa, quando você entra no software, tá? Caso você nunca tenha entrado, basta vir aqui em pesquisar, digitar Power, vai aparecer PowerPoint, e aí você pode clicar ou aqui ou aqui e o programa vai abrir, tá bom? E o PowerPoint, ele tem uma série de similaridades com outros softwares, tá? Por exemplo, ele tem essa parte que a gente chama de fonte, essa parte que a gente chama de parágrafo, que tem também no Word, no Excel, mas ele tem diversas seções que são próprias dele, né? Essa seção é própria dele, se você vir, por exemplo, aqui, você vai ver que tem seções semelhantes ao Word, tá? Semelhantes ao Word, mas quando você vem para design, transições, animações, aí são próprias, são típicas do PowerPoint, tá? Só para mostrar aqui para vocês uma mini apresentação que eu fiz, né? Para mostrar para vocês um pouco do que o PowerPoint pode fazer. Notem que eu coloquei um efeitozinho no início. Aqui, o PowerPoint, quando você salva o arquivo, ele é salvo em formato PPT ou PPTX. Note que quando eu clico em voltar e para frente, ele aparece com um efeitozinho, né? Que a gente chama de esmaecer esse efeito. Então, o PowerPoint é uma ferramenta que você pode melhorar a qualidade da sua apresentação, inserindo efeitos gráficos, tá? Aqui, por exemplo, o efeito do texto subindo, tá? No PowerPoint, como você sabe que um arquivo é do PowerPoint no Explorer, tá? Você basicamente tem dois símbolos. Você vai olhar o arquivo e ver se ele tem o Pzinho ou se ele tem esse símbolo aqui, tá? Nos dois casos é o P. Para ficar melhor explicado isso, eu vou lá no Explorer, eu vou abrir uma página aqui, uma pasta. E aqui tem vários arquivos e você tem que achar um arquivo de PowerPoint aqui. Basta você olhar e procurar pelo símbolo, tá vendo? Aqui, essa parte do Explorer, eu organizei usando detalhes. Se você clicar com o botão direito, exibir e detalhes, vai aparecer dessa forma. Quando está escrito assim, se você clicar aqui no cabeçalho, botão direito, tipo, e marcar o tipo, também aparece que é um documento de PowerPoint, uma apresentação do Microsoft PowerPoint, tá bom? Muita gente gosta de usar ícones médios, tá? E aí o símbolo muda, aparece com um Pzinho. Ou botar ícones grandes, tá? Também aparece daquela segunda forma, dessa forma aqui, tá bom? Então é fácil você encontrar o PowerPoint no seu computador. Basta achar arquivos PPT, PPTX, ou então vir aqui e colocar, descrever PowerPoint, como eu já tinha mostrado para vocês, tá bom? Esse pequeno vídeo aqui é mais essa mini apresentação do PowerPoint. Já no próximo vídeo eu começo mostrando para vocês todas as opções que o PowerPoint possui, e aí a gente já vai entrar no curso propriamente dito. Tchau. Tchau.